Música Não alvorecer, nenhuma certeza Na aventura de um barco à deriva Decorrer das águas, mesmo que navegue A beleza irá se perder Música São mistérios e fendas, e vias secretas Do prazer na noite, onde se consomem paixões intensas Onde brilham faróis, sabores Pensei em você e eu, pensei assim como uma onda Que se bate, se encanta E arrebenta de ponta a ponta Pensei em você e eu, pensei assim como uma onda Que se bate, se encanta e arrebenta Depois de pronta O destino também pode ser cruel A vida que se encontra e se pede Muitas vezes não São coisas no ar São sentimentos São verdades demais A pronunciar Em pouco tempo Pensei em você e eu, pensei assim como uma onda Que se bate, se encanta e arrebenta Depois de ponta De ponta a ponta Pensei em você e eu, pensei assim, pensei assim como uma onda Que se bate, se encanta e arrebenta Depois de ponta Pensei em você e eu, pensei assim como uma onda Pensei em você e eu, pensei assim como uma onda Que se bate, se encanta e arrebenta Depois de ponta Pensei em você e eu, pensei assim como uma onda Pensei em você e eu, pensei assim como uma onda Que se bate, se encanta e arrebenta Pensei em você e eu, pensei assim como uma onda Pense em você e eu, pense assim como uma onda Que se bate e se encanta e arrebenta depois de pronto Amém